Irmãos, nada no mundo é tão maravilhoso do que a família Deus abençoe a sua família, ainda que você seja uma família de uma só pessoa, Deus te abençoe Deus abençoe seus filhos, seus netos, seus bisnetos, seus tataranetos E vão ter, nós vamos ter tataraneto, nós vamos, porque nós vamos viver muito e com saúde Então família é assim Levanta a mão direita e fala assim, a gente só recebe Aquilo de quem a gente admira Ou seja, irmão, se você admira meus netos, meus filhos Vocês vão ter filhos e netos admiráveis e maravilhosos Que vão te amar Que vão te honrar E vão cuidar de você até o último dia Porque não tem coisa pior do que a pessoa ser desprezada Viver na solidão, solitária, não tem ninguém por ela Se há uma coisa que essa igreja faz, que é louvável É que essa igreja aqui E quando eu falo aqui, eu estou falando a sua, a sua, a sua, a sua, a sua É uma família Que um se preocupa com o outro Um conversa e ora com o outro Convive com o outro É tão maravilhosa essa igreja Essa obra é tão linda Que tem pessoas que deixam de ir em casa no domingo Para ficar na casa de Deus Tem pessoas que deixam de viajar Para ficar na casa de Deus Porque nós somos uma família maravilhosa A família de Jeová Aleluia Reino dos céus A igreja que mais cresce no Brasil e no mundo A igreja que mais cresce no Brasil e no mundo A igreja que mais cresce no Brasil e no Brasil e no Brasil A igreja que mais cresce no Brasil e no Brasil e no Brasil A igreja que mais cresce no Brasil e no Brasil e no Brasil A igreja que mais cresce no Brasil e no Brasil e no Brasil A igreja que mais cresce no Brasil e no Brasil